Música Um dos palestrantes do painel simultâneo 6 foi Carlos Henrique Flori, ele é presidente da SP Previcon. Flori, o modelo previdenciário foi revisto na base, com base na Constituição Federal? Sim, a emenda 41 promoveu alterações na Constituição, especialmente no artigo 40 da Constituição, onde está previsto que um ente federativo, um Estado, um município, ele pode criar um teto de aposentadoria e de pensão para os seus servidores, igual ao do regime geral, ou seja, do INSS, desde que crie a Previdência Complementar. Então, o teto exige a criação da Previdência Complementar, que está prevista no artigo 40. O aumento do tempo de contribuição, por exemplo, é antipopular. O governo pode enfrentar esse desafio? Não acho que seja antipopular, assim, de pronto. Porque as pessoas, nós estamos falando de Previdência para novo servidor. É aquele que está entrando no serviço público agora. Não estamos tratando de direitos adquiridos, de expectativas de direitos de antigos servidores. Então, basicamente, os novos servidores são jovens, estão entrando no serviço público agora. A regra de hoje já é 35 anos de contribuição, no mínimo. Então, eles entram com 25, vão se aposentar lá com 60. Só que nós estamos falando de um futuro longínquo. E esse futuro longínquo tem todo um fenômeno de longevidade que está sendo percebido e discutido muito na sociedade, no Brasil, no mundo, que provavelmente as pessoas vão viver mais e, portanto, vão trabalhar mais. E por trabalhar mais, vão contribuir mais tempo. Podemos dizer que o novo modelo de Previdência Complementar dos servidores tem mais autonomia e menos risco? Ela tem mais autonomia porque, até por base legal das leis 108 e 109, a instituição que faz a gestão dessa Previdência é uma fundação e uma fundação de direito privado. Então, nesse sentido, ela não é mais uma autarquia do Estado, é uma fundação de direito privado e, por isso, tem uma certa autonomia, uma autonomia maior do que seria se fosse um ente do próprio Estado. São Paulo foi o primeiro Estado a implantar o novo modelo. Essa é uma tendência para demais Estados brasileiros? Vários Estados já criaram. São Paulo foi o primeiro. Em seguida, logo em seguida, veio o governo federal, com o Fundo Prespe EZ, do Executivo. Depois, o Fundo Prespe do Judiciário. O Estado do Rio de Janeiro também já criou. O Estado de Espírito Santo já criou. E também, então, Minas Gerais já aprovou e está começando a funcionar. E temos notícias de alguns outros Estados que já têm leis aprovadas e outros que estão em vias de aprovar leis nesse sentido. Qual é a expectativa com esse novo modelo? A expectativa é que seja, aos poucos, substituído a parte do salário do servidor, que é acima do teto do INSS, que hoje é 4.390, seja coberto por esta previdência complementar. E isso alivia a conta do tesouro dos entes da federação. De forma que é uma questão de sobrevivência dos entes, porque vai chegar um momento onde eles não terão recursos para honrar os compromissos com os seus aposentados. Florio, como são praticados e garantidos os processos de governança e transparência da ESP Previcon? São garantidos porque nós temos, já a essa altura, já fizemos um processo eleitoral. Os nossos participantes já elegeram representantes, tanto no Conselho Deliberativo quanto no Conselho Fiscal. Esses órgãos estão em pleno funcionamento. Eles fiscalizam, eles orientam, eles ajudam a dirigir a instituição. Além do que nós seguimos todas as normas, as regras das boas práticas de governança, que inclusive são publicadas tanto pela Previc como pela própria Abraff. A educação previdenciária pode ser um fator de compensação da ausência, benefício, vitalício dos novos planos previdenciários? Sim, certamente que é. Nós temos um programa bastante forte de educação financeira e previdenciária, porque as pessoas em geral se preocupam pouco com a sua aposentadoria enquanto jovens. Só vão se preocupar muito próximos da aposentadoria. Então cabe a nós fazê-los pensar nisso já e de forma a poupar mais. Nós temos até um programa já lançado que chama Conta Comigo, que é um programa para ensinar as pessoas a fazer orçamento, para tentar melhorar seu padrão de poupança e até ter uma reserva para pôr na Previdência, para ter garantia de uma vida estável e confortável na aposentadoria. E como o novo modelo favorece o desenvolvimento social e econômico? Estudos já feitos demonstram, vou dar um exemplo do estado de São Paulo. A nossa projeção é que dentro de, no máximo, entre 15 e 20 anos, a SP Previcon terá 200 mil contribuintes. Por quê? São aqueles que repõem aqueles outros que estão na ativa e que vão se aposentando. Hoje são quantos? Hoje temos 550 mil servidores ativos, mas que são do regime antigo. E 30% destes, eles recebem acima do teto. Então, quando forem substituídos, eles obrigatoriamente virão, obrigatoriamente, é uma força de expressão. Se quiserem ganhar, aposentar como antes, eles farão parte da Previdência. Então, só no estado de São Paulo nós teremos 200 mil pessoas contribuindo. É mais do que tem hoje, por exemplo, a Previ. Na União, o potencial é maior ainda. E a gente acredita que dentro de 20 ou 30 anos, esse conjunto de fundos de servidor público será maior do que o conjunto dos fundos que hoje estão na Abrapa. Florio, obrigada pela entrevista. Sempre às horas. Muito obrigado. TV Abrapa e no 35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.